Ah, mas eu não vou não. Não, não, não quero ir. Ó, viu? A hidroginástica, a hidroterapia, exercícios leves dentro da piscina, uma piscina aquecida, com água boa, pro senhor, e pra avó, vai fazer muito bem. Vai fazer muito bem. Ó. A avó, a avó, vai ter que fazer alguns exercícios, e ela precisa de uma dupla lá, ela precisa de alguém pra fazer junto com ela. Mas do que, a professora? A professora vai passar o exercício, e você... Ela pode fazer também. Não, você vai ser a dupla da avó, você vai ser o amigo dela, ó, viu? Você vai ser o amigo dela, o parceiro dela. Ah, então hoje, depois da meia-noite, eu já tô lá. Hã?